E aí galera, tudo bem com vocês? Eu acredito que já passaram assim um tempo que a gente não conversa Eu também estou com muita saudade, saudade mesmo de a gente conversar um pouco Eu estou aqui pessoal, fazendo esse vídeo para vocês Logo de manhã acordei, eu vou sair, vou para um supermercado Ver o que é de comprar, comer o café da manhã Oi, tudo bom? Valeu, obrigado mesmo, obrigado Aí pessoal, como estava vendo, ganhamos uma inscrita, isso é de agradecer mesmo Mas vamos continuar aí no que a gente estava dizendo Eu vou hoje, trago um vídeo muito interessante para vocês Eu estou saindo de casa, vou para um mercado aqui bem pertinho Para a gente comprar o nosso café da manhã E peço para vocês acompanharem toda essa maratona que eu ia fazer Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar Olá meus amigos, para quem não me conhece, me chame Diego Eu vivo na África e Moçambique Atualmente o pessoal estou cá no Brasil Também quero te pedir que deixe aquele like, se inscreva no canal E ative aí o sininho das notificações Sem mais de longa, bora no que interessa no vídeo e depois da nossa vinheta A Rua está bem silenciosa lá É por causa que hoje é domingo Todo mundo está em casa, todo mundo está fazendo qualquer coisa E também outra coisa é porque já é carnaval Carnaval, semana de carnaval Todo mundo está festejando, o tal carnaval Isso já conta aí bastante mesmo Olha só, veja só essa rua Parece que muita gente já viu essa rua em quase uns dois vídeos, três vídeos Que eu venho mostrando aqui para vocês Veja só essa árvore, que linda ela Ela tem muita por aqui, dentro desse apartamento Lá dentro tem muitas árvores dela Uau, tem uma abelha por aí Será que isso é verdade? Deixa eu mostrar para vocês Para vocês verem Está aí Bem em cima Aqui é uma casinha de abelha Nem tem mexer mais dela Pessoal, eu estou tentando fazer um vídeo Mas eu acredito que a próxima semana esse vídeo vai ser aqui no canal Eu quero mostrar para vocês escolas públicas daqui Eu acredito que em algum dos vídeos eu já mostrei Mas aqui nesse bairro onde eu estou Fora no centro, fora nos outros locais Tem escolas públicas bem bonitas Até mais que privadas A hortifruta, o cara está aí Para quem gosta de fruta Pode mandar vir, essas coisas por aí Eu às vezes até já levei o WhatsApp deles para poder Eles trazer para mim Veja aí Tem pé de muita coisa aqui Pé de Goiabeira E como vocês estão a ver Eu estou no meio E no meio que eu estou Do lado esquerdo Tem apartamento direito Tem apartamento Então, você já sabe Aqui é assim mesmo Tem muitos apartamentos Aqui no Brasil Veja, está escrito condomínio É um condomínio Primavera, Apreto 1 E como vocês estão a ver A rua está bem silenciosa mesmo Porque é domingo E aqui, veja aí Cuidado Porque eles disseram isso Cuidado Lá em cima Onde vocês estão a ver lá É uma escola pública Então, é uma escola pública E eles por isso Colocaram esses cuidados aí Para que não aconteça nada Então, lá em frente Onde vocês estão a ver Tem alguns Tem os ônibus Um até chegar aqui Veja aí É quase um centrozinho Uma paragem deles Que estaciona E depois pega outra escala Eles fazem essa escala E por aí Então, eles esperam aí Depois pegam Outra escala Eu vou ver se vou Mostrar para vocês Eu pegando ônibus Porque tem uma viagem Para fazer Se for na vontade de Deus Então, eu tenho uma viagem E vou fazer Mesmo que possa acontecer Vou tentar fazer essa viagem Daí uma surpresa Ainda não sei Mas Aqui, como vocês estão a ver É desse jeito mesmo Tem um pouco dessas coisas Aqui embaixo Deixa eu puxar a câmera Deixa eu puxar as câmeras Como vocês estão a ver É assim E os ônibus estão aqui Esperando É que aqui é domingo Então, ainda não fizeram a limpeza Mas aqui fica bem limpinho Bem limpinho mesmo Como vocês podem observar Nessa estrada tem outra rua E tem aqui para barrar Como vocês estão a ver Para idosos E aqui no Brasil, pessoal Tem muita coisa Muita coisa mesmo Tem direitos para idosos Grávidas Pessoas com Como posso dizer Que tem HIV Muita coisa por aí Eles tinham colocado Muito direito E eu vejo que é muito legal E eles Exemplo, quando você sobe no ônibus Eles pintam alguns bancos Aqui não Exemplo, bancos Azul Se a memória não me falha Eles colocam aí Preferencial São pessoas que têm defeito Que podem Estar aí Então, se você Pode estar Mas no momento que a pessoa Ou um idoso Vire por aí Você tem que sair Então, veja esse mapa aí Eles proibem De vez em quando Quando tem alguém Se tem um idoso Por perto Você deve sair Daquele local Então, se não tem Você pode sentar E quando um idoso entrar Você já pode sair Veja essa opção O mercado Que eu estou a ir É depois Da igreja Congregação do Brasil Lá em frente Aquela branca aí Vou Aí mesmo Então Deixou atravessar a rua Aqui pra vocês verem É tudo lindinho Lindinho mesmo Como vocês estão a ver Já estou a atravessar a rua Aqui Eu já estou Noutra margem da estrada E estou a caminho A caminho Do supermercado Que eu acabei falando Pra vocês Aqui tem outra rua Chamada Rua Acesse o Sharpe Tem muitas ruas por aqui É isso aí Como vocês estão a ver Essa é a igreja Congregação do Brasil Que eu agora estou a passar Do lado direito E o mercado Que eu vou É esse aí Eu vou neste mercado Comprar O meu café da manhã Pela primeira vez E vou passar de novo Aqui na área De pedreiro Na área de Fiquei E não está vindo Nenhuma coisa Já dá pra eu passar E Como vocês estão a ver Tem esses aqui Tem alguns frangos Aqui Como vocês podem ver Aqui tem frangos Estão bem quentinhos Aqui Tem outros por aí E agora vamos lá dentro E eu só tenho Essas mangas Tem muita fruta Por aqui pessoal Tem essas mangas também A laranja Bem diferente Como vocês estão vendo E Temos também Aqui As bananas Que é algo muito interessante Muita coisa Só fora aqui Veja só Tem pão Um doce Isso como eu estou a ver Aqui Um doce Também tem esses pão Aqui Como vocês podem ver E tem Pão tradicional Como vocês podem ver Por aí Aqui tem Ananás Tem ananás Tem mais do que pessoal Tem um limão Bem pequenininho O limão daqui pessoal Bem diferente Aqui temos Também Um Baracujá Né Nessa situação Certo Mais laranjas Abacaxi Peaba Papai Aqui Eita Veja só isso Aqui Muito interessante Temos Amanyoka Bem interessante Também Também A batata Como vocês podem ver Aqui Mas Aqui é batata rena Também E temos aqui A batata doce Que vocês estão vendo Oxe É bom demais Muita coisa Muita coisa O repólio O leite E veja só Quanto está o leite Cinco reais Cinco reais Cinco reais Cinco reais Para no meu país Ia ser cinquenta Sessenta Meticais Né Então veja só Essa mesa Aqui Tem muita coisa Por aqui A jaca Quantas a jaca Está seis e quarenta Vocês podem ver aí E o ovo O ovo O ovo está Mas aqui não tem Mas tem muito ovo Aqui tem os trinta Favos inteiros Tem a meia dúzia Aqui Tudo isso aí E vemos Na parte De uma inteira Como vocês estão Fazendo A seis Tem esse aqui Do onze Acho que vocês podem ver Aqui Tem também Do oito Tem muitas marcas Que vocês podem ver aí A qual A delicata A doriana Tem muitas marcas Neio Então vocês podem ver Eu sou isso E aqui É a fila Onde eu posso cumprir Para comprar Meu mata-bicho Aí Primeiro Deixa eu mostrar Aqui Para vocês Tem muito Pão Por aqui Veja só Eita Quem gosta De bolo Tem aqui Tem de seis Tem de cinco Tem muita variedade Aproveite Chocolate Da Budaku Eu não sou Bom em chocolate Mas isso aí Para quem gosta Aproveita aí Tem muitas marcas Aqui de chocolate Se vocês Aproveitam Muito bolo Também Veja só A parte De suco Tem aí A quem gosta Dessas todas as coisas E tem os detergentes Veja só pessoal Bem lindinho Só detergente por aqui Muito detergente Muito detergente Veja só também Aqui Tem até essa marca aqui Muito legal Isso Muito interessante Veja só aqui Deixa eu ver se vou encontrar aqui Aqui é para doce Salgados Para quem gosta É aqui Tem muitos salgados Veja só O mercado é bem assim Super organizadero Muito lindo Tem muitos salgados por aqui Tem muitos Muitos Salgados Pessoal Veja só Tem mais de saudade Aqui Tem esse Deixa eu ver Se vou encontrar aqui Tem o leite Para quem gosta E vamos aqui Na parte de açougue Como vocês podem ver Quanto custa Está 3 reais Só patinha da galinha Como vocês podem ver Aí Poxa Está 5 reais 7 Como vocês podem ver E aqui Vem aqui pessoal Acho que você aqui pede Está dizendo que aproveite Contra fio 39 reais E 99 centavos Está valendo pessoal Está valendo Está valendo Está valendo E agora pessoal Estou aqui na fio Aqui na fio Estou esperando a minha vez Para comprar aí E agora vamos continuar A nossa aventura Vamos continuar Vamos continuar Vamos continuar Vamos continuar Vamos continuar Veja só Que lindo Sucos Tem de 7 reais Tem de 7 reais Tem de 7 reais 5,99 5,99 Isso aí tudo É refrigerantes aqui É refrigerantes aqui É refrigerantes Fita pava Para quem conhece mesmo São essas bebidas São essas bebidas clássicas São essas bebidas clássicas O Guaraná O Guaraná O Guaraná Antártica Pessoal Material de Ingenios Vamos só ver 19 reais É É É o Vassouro É o Vassouro É o Vassouro É o Vassouro daqui O Vassouro Gravamos no Reds E não aconteceu nada Então Pessoal Está de parabéns Esse lindo país E já comprei Faz minhas compras Já vou tomar O meu café da manhã Porque eu estava preocupado Será que eu já ia tomar café Porque já virou aquela árvore De eu acordar Fazer meu café E E um pouco ver Como são as paisagens E lugares bonitos Daqui do Brasil Então Para mim É interessante Isso Muito interessante mesmo Eu estou na outra avenida Também Que Vai me subsair Na mesma direção De casa Porque eu já conheço Vários lugares aqui Do bairro onde eu estou Então Já é simples para mim Deixa que eu vos mostrar Uma coisa bem interessante Acredito que Alguns vão gostar E outros não Vejam aí pessoal Lá em frente Deixa eu só puxar o zoom Um pouco para vocês Está aí Aquela cruz Bem em cima Está escrito Paz Achei uma igreja Católica Pelo visto Tem aí Aquela aí Está naquela avenida aí Eu não vou para lá Vou Nesta avenida aqui Desse lado aqui Vocês viram aí É bem lindo Ainda não está Não está com a pintura Mas logo Logo vai estar com a pintura Eu acredito nisso Mas outra vez Tem outra escola aqui E o pessoal Já está manejando Na pipa aí Logo de manhã Está aí Deixa eu mostrar Está aí A pipa Outras estão aí Não sei se vocês estão a ver Estão aí Esse pessoal Vai manejar a pipa Logo de manhã Que interessante É algo muito Legal mesmo Eu estou muito Agradecido Por Deus Por tudo que ele tem feito Veja só Bem silenciosa a avenida Está tudo Silêncio pessoal Bem silêncio Parece não ter alguém Mas essa rua A pessoa não vos fala Como ela é movimentada Super movimentada A área do pedreste Isso foi ensinado Graças a vocês Mas deixa eu levar Essa rua aqui Que eu já sei Para onde vai me levar Porque se eu lavo Ainda mais O caminho vai se tornar Muito grande Vou prolongar o caminho Veja aí Tem aquele ônibus Já passando Porque é a estrada principal Eu só estava A cortar um pouco A avenida Para ver De onde eu vou sair Então consegui sair Nessa outra Avenida aqui Que interessante E vamos lá Ver aqui Tem muita coisa por aqui Lá logo em frente Eu vou vos mostrar Que tem Lachonetes Mas é assim mesmo Repara E aqui é limpo Pessoal Mas que esteja Com essas coisas Que vocês estão a ver Aqui é limpo Em Gênesis Super lindo Aqui eles ensinam tudo De segunda a sexta Hoje como é domingo As pessoas Ontem O carnaval Essas coisas Está sendo meio assim Mas aqui é lindo Lindo Mas eu comproviso Vamos provar Aqui tem os carros Aqui no estacionamento Tem essas avenidas Que eu estava Mostrando Tudo isso aqui Tem para quem gosta De jogar Jogos de apostas Tem também Acho que é uma igreja Logo em frente aqui Se o caso Não esteja errado Eu posso dizer isso Está aí Assembleia das Nações De Deus Começa a servir Corretamente Deixa eu ver Se eu vou pedir Aqui o semáforo Está aqui A Mega Pisa O luxo Bem baratinho Bem baratinho A gente pisa E Vou ver se vou pedir Aqui no sinal Se eles vão me liberar Eu chego Aqui Cliquei Agora eles ir embora Liberaram logo na hora Está aí Pedrecho Já está verde Já saí Já estou a caminho De casa mesmo Acredito que muitos Já conhecem aqui Eu passei há pouco tempo Daqui Então já estou em casa mesmo E lá também Repara aqui As avenidas Se pudesse eu ia Mas Não Estou com muita fome Tenho que tomar meu café Mas é isso aí Como vocês Queria vos mostrar O supermercado E alguns preços Vocês viram aí Na tela Que eu estava Mostrar para vocês Vocês viram isso tudo aí Alguns eu não falei Alguns Falei Mas o produto daqui É barrado E aí pessoal Chegada Deixe o ponto de vídeo É mais uma aventura Que a gente fez junto aqui Eu acredito que logo logo Acho que eu vou para a feira E vou fazer vídeo Se eu ir para a feira Eu vou fazer vídeo Porque já virou um hábito Que eu gosto de sempre aportar Aqui feira é todos os dias Só que O que acontece Deixa eu explicar para vocês As feiras aqui É de segunda A domingo Só que Na segunda tem Em outro bairro Terça é outro bairro Quarta é outro bairro Quinta é outro bairro Sexta é outro bairro Sábado é outro bairro Domingo é outro bairro Aqui onde eu estou Tem As feiras tem calhado Na terça E nos domingos Só que nos bairros Diferentes Mas bairros Bem próximos Eu tenho ido lá Às vezes E vou lá Então Aqui feira é todos os dias Isso aqui Acontece de bairro para bairro Por isso eles tem escalado O dia Vou vender nesse lado O dia Vamos fazer a feira nesse lado O dia Vamos fazer a feira nesse lado Já tem Acontecido desse jeito aí E É muito bom Comprar coisas Na feira é muito bom Pessoal Pro cujo preço é outro Você vê um produto Chegou Você pegou Então As coisas são outras Por isso Aqui muita gente Sempre espera Espera aí O horário Da feira E vão comprar Vão comprar mesmo E acaba as coisas Eu Quando eu for Vou explicar uma coisa Que eu acabei descobrindo Lá na feira Algo muito lindo Por isso Aguarde desse vídeo Caso eu For ir para lá Eu vou explicar isso No caso não Foi uma promessa Que eu falei aqui no vídeo Que eu vou fazer Não sei hoje Não sei quando Mas irei fazer Então meus amigos Chegar deste ponto do vídeo É mais um final Do nosso vídeo Eu quero te pedir Muito obrigado A você que chegou até aqui Né Que deixou aquele like Que se inscreveu E que compartilhou Né Que comentou alguma coisa Sobre este vídeo Porque Comentário é algo Muito interessante Então Deixa os comentários É que isso Vai nos ajudar Bastante A gente A ver se você está Gostar Compartilhar Então deixa aí O seu comentário É nóis Até o nosso próximo Encontro aqui no canal E foi